A empregada demitida por justa causa teve negado o pedido de pagamento de 13º salário e férias proporcionais. A decisão foi também do TST. Consta no processo que a empregada foi dispensada depois de agredir a chefe verbalmente e jogar um celular nela. Tudo isso por não concordar em levar uma advertência por conta de uma falta injustificada. Mas a ex-funcionária questiona o não recebimento do 13º salário e de férias proporcionais. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a reclamação da empregada faz sentido. O TRT Gaúcho entende que o 13º salário e as férias proporcionais são direitos fundamentais sem reserva. Mas segundo o relator do caso no Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, a súmula 171 do TST diz que se a dispensa for por justa causa, o trabalhador não tem direito ao recebimento de tais benefícios. A quinta turma do TST negou o pedido da ex-empregada. A decisão foi unânime.